O governador José Ivo Sartori prestigiou nesta terça-feira a inauguração do novo centro de serviços da Philip Morris Brasil em Porto Alegre. Com investimento de 3 milhões e 400 mil reais, a nova estrutura centraliza as áreas de distribuição, vendas e finanças da empresa, antes espalhadas pelo Brasil, gerando cerca de 60 empregos diretos. O papel aqui do governo é ser parceiro de quem quer investir no Rio Grande do Sul e daqueles que querem justamente investir nas áreas essenciais, que é justamente aquele de dar oportunidade às pessoas, pelo menos de trabalhar, para poder sustentar sua família. Um país que tem hoje mais de 13 milhões de desempregados nesse período de crise, do Rio Grande do Sul, que tem mais de 600 mil, que perderam o emprego ao longo dos últimos 2, 3 anos, tudo isso tem que ser ativado, trabalhado. Então, esse é um exemplo que a Philip Morris dá para nós todos. Considerada a segunda maior empresa de tabaco do país, a Philip Morris Brasil já investiu mais de 150 milhões de reais no Rio Grande do Sul. Mantém contratos para a compra direta do produto com aproximadamente 6 mil pequenos produtores gaúchos. Cerca de 90% do tabaco produzido aqui é exportado para diversos países do exterior. Tchau, tchau.